Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra da Justiça. Pensamos que em coerência poderíamos estar hoje a discutir a transposição da diretiva relativa ao estatuto da vítima e temos esperança de o fazermos em tempo útil. Quer se discuta mais ou menos se a lei é mais ou menos arguido-cêntrica, é reconhecimento universal que as nossas vítimas estão desprotegidas, até pelo facto de terem de se constituir como assistentes, como bem sabemos, e das custas judiciais anexas. Eu penso que esta é uma discussão urgente e que terá condições porventura para a trazer daqui a muito pouco tempo. Em todo o caso, eu queria dar nota de que nós acompanhamos esta proposta de lei que começa por invocar quer o programa deste como, quer a própria diretiva que transpõe do Parlamento e do Conselho de 13 de novembro de 2011. Falo como aqui bem apresentou a Sra. Ministra da Justiça, ela tem por objeto as medidas de proteção adotadas nos termos da legislação de um Estado-membro, que podem ser alargadas a outro, nos quais uma pessoa protegida decida residir ou permanecer durante um determinado período de tempo, de acordo com a lei desse mesmo Estado e sem a obrigação de alterar o seu sistema de direito penal. Esta medida de proteção europeia de proteção, ou de proteção europeia, é uma medida que no fundo, como também aqui diz a Sra. Ministra da Justiça, se reporta a aplicação de uma pena principal ou acessória, medida de coação ou de aplicação de injunções ou regras de conduta no quadro da suspensão provisória do processo e esta é uma alteração relevante face à proposta inicial. Nós damos o nosso acordo global a esta proposta de lei, reconhecendo a sua importância óbvia, sem prejuízo de alguns aspectos técnicos que possam ser melhorados na especialidade. nomeadamente entendemos que relativamente ao número 4 do artigo 8º, a formulação existente ainda vai um pouco para além daquilo que a própria diretiva contempla. A audição da pessoa causadora de perigo tem uma previsão para além da diretiva que só a contempla com o direito de protestar a medida de proteção se estes direitos não tiverem sido garantidos durante o procedimento conduzente à adoção da medida de proteção. Mas neste quadro de melhorias que possam ser feitas em sede de especialidade, mais uma vez subscrever a importância da proposta de lei que hoje discutimos e que iremos aprovar.